Vou pedir pra Frei Galvão interceder Pra que um milagre possa acontecer E eu consiga ter a graça de alcançar O que estou pedindo pra Jesus me atender Vou rezar com muito amor e muita fé Eu tenho fé e consegui a cura pra mim E eu vim puxar Vai me ajudar Vai me ajudar Quando dá pra mim Vou pedir pra Frei Galvão interceder Pra que um milagre possa acontecer E eu consiga ter a graça de alcançar O que estou pedindo pra Jesus me atender Vou rezar com muito amor e muita fé Vou tomar as vírgulas juntando o meu amor Eu tenho certeza que eu vou conseguir O milagre que eu vim aqui me pedir Por intercessão Que veio ao meu amor Eu vou conseguir Eu tenho certeza que eu vim aqui me pedir A cura pra mim E eu vim puxar Que veio ao meu amor Vai me ajudar Viva a Glória Agora Viva a Glória знак Viva a Glória Viva Nossa Senhora, Viva Jesus Cristo, vamos dizer juntinho, Freiga o Vão ouve quando a gente, a gente pede com fé, a gente canta com fé e ele nos atende. E Freiga o Vão, vai me ajudar, vem lá Freiga o Vão, Viva! Eu sou Claudio Fontana, devoto de Freiga o Vão, aquele mesmo Claudio Fontana do tempo da Jovem Guarda, que há 41 anos atrás fiz uma música chamada O Homem de Nazaré, 41 anos atrás, e eram naquela época dois cabeludos, o cabeludo Roberto Carlos que fez a música Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, vamos cantar! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, vamos cantar! Bom, o Roberto Carlos fez essa, mas Jesus me deu um presente também naquela época, e olha que lá se vão 41 anos atrás, eu também era cabeludo, tinha cabeludo, jovenzinho, né? Jesus me deu um presente, uma canção chamada O Homem de Nazaré, vocês lembram dela, alguém que era dessa época? Lembra? É, foi gravada pelo amor do Marcos e mais 52 outros artistas até hoje, mais de 20 milhões de unidades de discos foram vendidos, e eu agradeço a Deus os presentes que ele me deu, foi um presente, mas também foi uma incumbência, diz, meu filho, eu quero você do meu lado, testemunhando a fé, o amor através das suas músicas, e foi o Homem de Nazaré que me trouxe a Frei Galvão, há 7 anos, quando Frei Galvão, Frei Galvão era carbonizado, eu me perguntei o que eu, cristão, católico, esse menino que só sabe tocar violão e cantar, pode fazer para julgar a divulgar Frei Galvão, e eu entendi, pega teu violão, Carlos Fontana, faz música para Frei Galvão, eu fiz mais, fiz 10 músicas para Frei Galvão, escrevi um livrinho em literatura de Cordel, e o São Maranhense, né, o São Maranhense é, São Maranhense é mentira poeta, São Gonçalves Dias e aquelas coisas, o Inverto de Canto, e eu fiz um livrinho, escrevi a vida de Frei Galvão, fiz músicas, trouxe para que as irmãs do mosteiro ouvissem, elas gostaram, disseram, Cláudio, você só vai nos ajudar a divulgar Frei Galvão, e é isso que eu faço, presejo do Cristo em Deus, vamos em Nazaré, vamos em graça, Senhor, eu estou me ouvindo, Senhor, o Inverto de Canto, vamos em Nazaré, E quando se diz o céu, como diz o homem, o homem é? E não diz o céu que diz, não diz o céu que diz, não diz o céu que diz, não diz o céu que diz. Não diz o céu, como 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 diz o Amém. 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 Por intercessão de Frei Galvão, eu vou conseguir o que eu vi lhe pedir, a cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé que eu irei conseguir.